Música Eu vou te tacar a pica e depois meter o pé Senta na pica mulher, vai, sude na pica mulher Senta na pica mulher, vai, pica na pica mulher Eu vou te tocar a pica, e meu peso, meter o pé Senta na pica, mulher, vai, volte na pica, mulher Senta na pica, mulher Senta na pica, mulher Senta na pica, mulher Pica na pica, mulher Ô novinha safadinha, já tá cheia de fizão Vai arrasta, me senta na pista Vai arrasta, me senta no chão Vai arrasta, me senta na pista Vai arrasta, me senta na pista Encostado na parede E a nossa rainha encostando em banho Se tu toma, se tu toma, encostando a bicicleta em mim Se tu toma, encostando a bicicleta em mim Se tu toma, encostando a bicicleta em mim Ei, pensa de neve ao zinho, que ele é pico, canale Que ele é pico, canale Eu vou te tacar a pica, e eu prometo é o pé Tenta na penta, na brinca mulher, vai, fode na brinca mulher Eu vou te tacar a pica, e eu prometo é o pé Tenta na penta, na brinca mulher, vai, fode na brinca mulher Tô novinha, safadinha, já tá cheia de frisão Vai arrasta, senta na pista, vai arrasta, senta no chão Vai arrasta, senta na pista, vai arrasta, senta na pista Encostado na parede, e eu nossa Rani encostando em mim Fala, se tu toma, encostando a bicicleta em mim Fala, se tu toma, encostando a bicicleta em mim Fala, se tu toma, encostando a bicicleta em mim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!